Eu não posso impedir seu sonho de voar Meio do que vou sentir, quando procurar no meio dessa multidão Seus passos, suas mãos e nessa multidão Vou lembrar do seu olhar, tentando me dizer Não esquece desse amor, porque jamais vou te esquecer Nada vai mudar, a gente pode envelhecer Quando a luz não acender, o sol será você O vento eu sou, a chuva eu sou, sorrindo eu vou te ver Vou lembrar do seu olhar, tentando me dizer Não esquece desse amor, porque jamais vou te esquecer Que nada vai mudar, a gente pode envelhecer E quando a luz não acender, o sol será você Lembrar do seu olhar, tentando me dizer Não esquece desse amor, porque jamais vou te esquecer E nada vai mudar, a gente pode envelhecer E quando a luz não acender, o sol será Peguei a sua mão, não quero chorar aqui Carreguei as suas malas, aguentei e me despedi Com lágrima nos olhos, me vejo nos seus olhos